A paz do Senhor Ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe ao pastor Ao sobreiro A cada um que aqui está Povo de Deus escolhido Lavado e remido pelo sangue de cordeiro Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu o doutor Lucas No capítulo de número 22 E versículo de número 14 Quem achou pode confirmar dizendo amém Amém Que diz a Bíblia E chegada a hora Põe-se à mesa E com ele Os doze apóstolos E dizem Desejei muito Comer convosco esta páscoa Antes que padeça Porque vos digo que não A comerei mais Até que ela se cumpra No reino de Deus Tome seu assento Por gentileza Antes de eu ministrar Eu quero fazer algo que o Senhor me manda Você aí Moçado Levanta a mão pra cima Você Seca menina Levanta a mão Levanta A luta A dificuldade O momento difícil Que está passando No presente Tu não está entendendo Pelo poder e a glória Que Deus tem preparado pra ti Te anima Porque o Senhor É contigo Diz o Senhor No deserto Queridos Amados Ouvintes Da palavra de Deus Quando nós olhamos Para o nosso Sábio Jesus Cristo Entendendo Compreendendo Algo Maravilhoso Da parte do Senhor E olhando Para a Bíblia No Êxodo Capítulo de número 3 Podemos ver Que Moisés Apacentava O rebanho Do seu sogro Gébio Sacerdote Emídea E Moisés Apacentava O rebanho No deserto De repente Viu Uma sarça Que ardia E não se consumia E uma voz Como Alarindo Voz de arcanjo Dizendo Moisés Tira as sandálias Do teu peixe Porque a terra Que tu pisa É certa E toma uma atitude Entra pra minha presença Moisés Tomando uma atitude Entrando pra presença De Deus Deus fala A Moisés Diz Vai Até a terra Do Egito Vai Até para Ó Porque o meu povo Está sendo Estranizado Há mais De quatro gerações Há mais De quatrocentos E trinta Vai até Faraó E faz tudo Aquele que eu disser Moisés Vai até Faraó Chega lá Deus fala Manda o sinal Manda as pragas Deus fala Mais uma vez Moisés Ainda Agora chega A hora De vocês Sair do Egito Pé Cordeiro Aí Mata ele Pé O seu sangue Passa nas portas E ombreiras Podemos ver Dentro da Bíblia Sagrada Que foi a primeira Páscoa Dentro da Bíblia Sagrada E êxodo Capítulo de número 12 Versículo de número 7 A primeira Páscoa Dentro da Bíblia Sagrada E olhando Para o livro De Mateus Mário E Lucas O tempo que nós olhamos E olhando Jesus disse Para João E para Pedro Vai até A cidade de Jerusalém Lá você vai encontrar Um homem Que carrega Um cântaro D'água E perguntar Para ele Onde que nós vamos Participar Da festa Da Pásco Ou Da Santa Ceia Pedro e João Indo até A cidade De Jerusalém Chega lá Olha o homem Que carrega Um cântaro D'água Chega lá E pergunta A ele O mestre mandou Vim até aqui Perguntar Onde que nós vamos Participar da ceia E o homem Mostrando Um cenário Mobiliado Preparado Tudo certo Mostrando a eles Os discípulos Varem Até agora Tem Jesus Chama o Jesus E vão lá Jesus chega lá dentro Está tudo certinho Tudo preparadinho Jesus Cerca na mesa A história Agora vai dizer Que era um tipo de mesa Redonda Feita com pé De animal E era Do chão Existia dois tipos Tipo de mesa Naquela época Mais usada Tipo de mesa Redonda E tipo de mesa Quadrada Como assim Pregador Mesa quadrada Ela sempre serve Para destacar as pessoas Por exemplo Um aniversariante Quando ele está De aniversário Ele sempre senta Na ponta da mesa Quando o chefe Vai ser promovido Assim que vai receber Um cargo Ele sempre senta Na ponta da mesa Mas Jesus A mesa de Jesus Era redonda Jesus nunca fez A servição de pessoas Jesus nunca fez E nunca vai fazer Por quê? Porque se o pastor Senta na mesa de Jesus O diálogo Também senta O presbítero Também senta O piloto Também senta O pregador Também senta Os músculos Também senta Os membros Também senta Quem está na porta Também senta Quem está na porta Também senta Porque a mesa de Jesus Ela nunca foi quadrada Jesus nunca fez A servição de pessoas A mesa de Jesus É redonda Sua é dica De receber Nessa noite A igreja inteira É dica De receber Esse jeito Então só O treino O linguajar De Deus Ou do Espírito Santo Por gentileza Levanta a mão aí Glória E exalte Porque não está aqui Nessa noite Celebrando A morada Exaltando Ao dominante Do Senhor Jesus É regenerativo Que o dinheiro Vai ter aqui Com certeza Que o dinheiro É Que o dinheiro Que o dinheiro Ou o dinheiro Que o dinheiro Que abuse ац